Música Boa Marcelo Isso aê Marcelo Fala o quadril, fala o quadril Boa Boa moleque Pode botar o joelho na coxa Isso Muito bom Marcelo Quando ele levantar o joelho Fala o quadril nele Fala o quadril nele Fala o quadril nele Fala o quadril nele Quando ele levantar o joelho derruba ele 3, 4, 1, 2, 4, Suzuki, Suzuki, MDV, 3, 2, 1, 2, 4, o seu cara tá aqui pra mim. Falei pra você. Cabeça, cabeça no queixo, cabeça no queixo, Marcelo. Boa! Ele tá te clinchando pra te amarrar, Marcelo, porque ele não quer sair na mão. Ei, boa! Vamos chutar, vamos chutar, Marcelo. Ele não quer lutar. Boa, Marcelo! Ei! Boa, moleque! Isso aí, Marcelo, tá pontuando. Ele não quer lutar, Marcelo. Isso, boa, boa! Você pode... Boa, isso aí, moleque! 10 segundos, Marcelo, 10 segundos! Não solta, não solta! Nada! Já pega! Tudo bom, Marcelo! Só tá dando você, Marcelo. Amor! Boa! Boa! Ei, moleque! Isso! Cabeça no queixo, afunda a cabeça no queixo dele, Marcelo. Pode botar o joelho na coxa também. Isso! De novo! Isso! Ei! Coisa linda! Tudo bom! Tá vendo como é que o Clique tá funcionando pra você, né? Cura學ou! Ei, ei! 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 Boa! Coisa litar! Um minuto, Marcelo! Então... 1 minuto, vamos, isso, letitura, cotovelo, podem cortar, cotovelo, cotovelo, pega, pega. Boa! 30 segundos, acelera, 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 pega, pega aí o joelho, joelho, joelho na coxa. Pega, 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 Marcelo! Ei! 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 Boa! 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 De novo, com força, Marcelo! Isso, moleque! Isso, moleque! Ei! Boa, Marcelo, tá entrando! Boa! Boa! Ei! Boa, moleque! Muito bom! Boa! 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 Ele tá morto Marcelo, pega a mão, pega a mão dura! Pega ele de cruzado! Vamos, vamos, vamos! Vem ação rápida! Os atletas da equipe de campeões campeões... Ele cai na mão! Ele cai na mão! Ele tá entregue no cliché Marcelo! Dei que cura dele! Aí ó, leva, leva! Joelho! Ele tá se jogando! Ele não quer mais Marcelo! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele de cruzado! Colou o quadril! Cabeça fita! Afunda a cabeça do que? 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Estoura! 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 Eu tô aqui! Estoura! Eeey! 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 Muito bom Marcelo! Eeey! 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 Pega! 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 Eeey! O que é isso? Ele tá se jogando pra fora pra não lutar, Marcelo! Ele tá doido pra... Pega a lente de cintura! Lente de cintura dele, vai! Chama no Cristobal já, vai acabar! Stop! Bora, Marcelo! Bora, Marcelo! Pegou! Nada! Ei! Vamos, guri! Vamos, guri! Bora, bora, bora! Vamos, guri! Pega! Ei! Só você, Marcelo! Vamos! Boa! Joelho, joelho! Coloca ele na corda! Ele na corda! Vem, joelhão mesmo! Vem lá, bora, bora! Chegando a batida, ele é do! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Mano! É a prática! Chupa! Marcelão, um minuto no chão Um minuto Vamos pegar, vamos pegar Levanta a guarda Faz o clicho do Maitai nele aí Boa 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 moleque, cotovelo, cotovelo Joelho na coxa dele Marcelo, 40 segundos, dá vida É a vida aí agora Pega, PRVT, bicho Bora, PRVT É isso Bora, bora Bora, bora Bora que ele vai se jogar aí Quando tu clichar ele forte 20 segundos, irmão, vamos pegar Marcelo, pega, pega ele Mão, mão dura 10 segundos de hoje Joelho É hora de vencer E jamais se entregar Levante e vai a luta Nada pode nos parar Somos PRVT Passu a passo na conquista Treinando lutadores Pra escola da vida E aí E aí E aí Obrigado.